A CIDADE NO BRASIL Mas para onde é que eu devo ir? Não faço ideia. A CIDADE NO BRASIL Xeon! Obrigado. Chegou. A hora de decidir. O meu poder está... A começar a enfraquecer. Como uma água estagnada. Neste momento as minhas memórias... Estão preenchidas por memórias criadas por ti. Como é que tu estás-me a ver agora Roxas? Se eu tiver a cara de um rapaz... Isso significa... Que já me perdi a mim mesma e que não passe de uma marioneta. Roxas... Este é... O Sora? O Sora? Agora eu tenho que roubar a tua existência Roxas. Mas... Porque essa... É a razão pela qual nasci. O Sora? O Sora? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hã? Hã? Tauque! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.